1, 2, 3, vai! Ela vai pro baile curtir o peão Toda produzida desce até o chão Ela faz um charme e já vem comprar O meu chicletinho é pra poder beijar Comprar aqui, vamos lá, que a noite é nossa Vai beber, vai zoar Ela vem em mim, olha o chicletinho Tá baratinho, tá gostosinho Tá livre, leve, solta, na balada É hoje que eu levo a danada pra minha casa Pra casada Sobe, 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 sobe Sobe com o chiclete, ela desce com o chiclete Ela sobe com o chiclete, que a noite nos fortalece Olha o chicletinho, olha o chicletinho Tipo assim Olha o chicletinho, olha o chicletinho Tá baratinho Olha o chicletinho, olha o chicletinho Tipo assim Olha o chicletinho, olha o chicletinho Tá baratinho Pedir ruivo é um fenômeno O terror dos modinhas Um, dois, três, vai! Ela vai pro baile curtir o peão Toda produzida desce até o chão Ela faz um charme e já vem comprar O meu chicletinho é pra poder beijar Comprar aqui, vamos lá Que a noite é nossa Vai beber, vai zoar Ela vem em mim, olha o chicletinho Tá baratinho, tá gostosinho Tá livre, leve, solta, na balada É hoje que eu levo a danada pra minha casa Pra casada Sobe, 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 sobe Sobe com o chiclete, ela desce com o chiclete Ela sobe com o chiclete, que a noite nos fortalece Olha o chicletinho, olha o chicletinho Tipo assim Olha o chicletinho, olha o chicletinho Tá baratinho Olha o chicletinho, olha o chicletinho Tipo assim Olha o chicletinho, olha o chicletinho Tá baratinho Um, dois, três, vai! E aí Obrigado.